Deus que não possui problema de memória Deus que não possui problema de memória Essa imagem neural de Jesus está errada, está equivocada Não tem nada a ver com a imagem de Jesus que se manifestou sobre a Palestina Muito menos com o Jesus que retornará como justo juiz em glória Cuja coxa está escrito, rei dos reis, segura dos senhores Mas é comum as pessoas terem uma ideia de um Deus cansado De um Deus velho, babão, usando fralda geriátrica, tomador de viagra Um Deus assim meio bobo, que elas conseguem enganar Sabe, eu fiz errado a minha vida inteira Meu pai disse pra mim Se você não estudar, não tirar nota boa, final do ano Você não vai ganhar um videogame novo Então eu não fiz a minha ação correspondente Eu enganei meu pai, eu empurrei meu pai com a barriga Eu me empurrei com as circunstâncias No final do ano, meu pai por ser bocó Por não ter firmeza, integridade Por meu pai ser um homem frágil de caráter Me amou muito Me amou tanto que me estragou Estragou o meu caráter Deformou os meus valores Porque ele não podia ter dado videogame Pois eu não tirei notas boas em meu passeguiano Mas eu o chantagei Eu o manipulei Eu me joguei no chão e fiz birra E constrangi ele na loja do shopping Então ele cedeu E ele cedeu por amor Ou por falta de firmeza moral Mas ele cedeu Estragou o meu caráter E eu passei a desenvolver essa relação patológica Com os pais, com as mães, com as figuras E autoridade biológica Seja um juiz, seja um patrão Seja um professor Seja um diretor Seja um líder de sessão Um chefe de linha de montagem Na indústria onde você trabalha E agora eu acho que com Deus Se eu fizer o mesmo xilique Se eu fizer a mesma barganha Se eu fizer a mesma birra Deus vai ceder Deus vai me dar o que eu peço Deus vai permitir Deus vai tolerar o pecado Que eu já fui convencido Pelo Espírito de Deus Que eu tenho que arrancar isso da minha vida Mas eu não quero Eu não estou disposto E aí eu começo a me relacionar com Deus Construindo na minha mente Uma imagem mental de um Deus Que tem problema de memória Que é cansado Que é batido Que é fraco Que é fácil de manipular Porque a vida inteira Referencial dos pais Ou das figuras de autoridade Biológicas Ou aqui da terra Eu consegui manipular Chega uma hora No mundo espiritual Na tua vida de oração Que você quer manipular a Deus E você descobre Que Deus Não é um ser manipulado Mas ao mesmo tempo Que não dá pra chantagear a Deus E manipular ele Eu vejo personagens Em íntima comunhão E íntima autoridade Negociando com Deus Eu vejo Abraão Argumentando com Deus Eu vejo Moisés Argumentando com Deus Eu vejo o próprio Senhor Jesus Pedindo Se possível Faça com que essas coisas aconteçam Faça com que a humanidade Seja remida do seu pecado Faça com que a obra expiatória Da cruz do Calvário Seja completa Sem que eu tenha que beber desse cálice Mas se não tiver outra alternativa Pai Então Beleza Que a tua vontade prevaleça sobre a minha Beberei desse cálice De fel Desse cálice de amargura Desse cálice de sofrimento Desse cálice de dor Ora O próprio Senhor Jesus Num protocolo íntimo De intimidade com Deus Se sentiu livre De De Argumentar E contra-argumentar com Deus Veja que Deus Ele não é um ser Que não aceita argumento Ou contra-argumento Abraão fez isso Será que nessa cidade Tem cinquenta justos Tu não vai destruir Se o nome comorra Tá Tudo bem Não achei cinquenta justos Mas se tiver trinta Tá Não achei trinta Mas se tiver dez Tá bom Deus Não achei dez Veja Deus é um cara flexível Deus é um cara bom de papo Ele é um cara acessível Ele não é um cara intransigente Como alguns Amargurados Frustrados E decepcionados Como Deus Quer nos fazer pensar Que ele é um cara intransigente Mas ele também não é babão Ele não é boboca Ele também não é só essa figura De um amor imbecil De um amor idiotilizado Como a mídia propõe nos dias de hoje Não Ele também é justiça Ele também é pingo no i Ele também é vírgula E ele também é ponto final No final do parágrafo Deus é maravilhoso Mas em Isaías Capítulo 43 Versículo 24 Ele nos dá a intimidade E a liberdade De fazê-lo lembrar Não é que ele tem problema de memória Não é que Deus tem Alzheimer Não é que Deus esteja sofrendo de par Que você precisa tomar três comprimidos E esquecer de tomar o seu comprimido Não É que Deus está nos dando a liberdade De argumentar De articular De se relacionar com ele De tocar no coração dele Como Abraão fez Como Moisés fez Como Jesus fez Como outros personagens Das escrituras fizeram Em intimidade Em comunhão Quantas vezes Paulo Três vezes Orou Para que fosse tirado O espinho da carne E no final A minha graça Te basta Ora Esse nível de intimidade Na intercessão É saudável Tem que ser desenvolvido Tem que ser cultivado É importante Essa usadia Com respeito Com temor Com amor Com honra Isaías 43, 24 Não me compraste Por dinheiro A cana aromática Uma oferta Que tinha que ser levada No templo Nem com a gordura Dos teus sacrifícios Me satisfizeste Mas me deste trabalho Com os teus pecados E me cansaste Com as tuas iniquidades Deus está dizendo Que está de saco cheio Com Israel Deus está de saco cheio Com o reino de Judá Eu Eu mesmo Eu O que apago As tuas transgressões Por amor de mim Deus falando com Israel Eu Que apago As tuas transgressões Por amor de mim E dos Teus pecados Eu Não lembro mais É uma decisão Que Deus está tomando De se esquecer Das nossas Bobagens Dos nossos pecados Das nossas Mancadas Ao longo da nossa Existência Aqui na terra Ele não tem problema De memória Por amor A um pacto A uma aliança A um compromisso De fidelidade Ele está tomando A decisão De jogar Fora Da memória dele Tudo aquilo Que pode impedir Ele de nos Abençoar De se relacionar Conosco Uma decisão Consciente Madura De misericórdia De amor Que ele está tendo Para que Se torne possível A relação Entre um homem Pecaminoso E um Deus santo Não me lembro Dos teus pecados Agora Olha o que ele fala A dicotomia No versículo 25 Ele diz que não lembra Dos nossos pecados Mas no 26 Ele nos dá uma ordem Faz-me Lembrar Entremos juntos Em juízo Conta tuas Tuas razões Para que eu possa Te justificar O teu primeiro pai Pecou E os teus intérpretes Prevaricaram contra mim Alguns vão dizer Que esse primeiro pai Que pecou aqui É Adão Eu particularmente Acho que é Abraão Porque ele está aqui Puxando a orelha Da nação de Israel E o primeiro pai De Israel É Abraão Onde a matriz Cultural Hebreia Nasce Não venha ao caso Filosofar sobre isso Mas veja que no final Do versículo 25 Ele diz Não me lembro mais Dos teus pecados Das tuas transgressões E no início Do versículo 26 Ele diz Faça-me tu lembrar Do que está te impedindo Do que está te bloqueando Do que está te atrapalhando Do que está emocionalmente Travando as coisas As operações comerciais As relações familiares As relações amorosas Na tua vida Faça-me você lembrar Entra em juízo comigo Entra em audiência comigo Existem coisas Que bloqueiam No mundo espiritual Não porque Deus Está querendo te ferrar Estão bloqueados No mundo espiritual Porque você se ferrou Sozinho No teu exercício De livre-arbítrio Por coisas erradas Que eu ou você Tenhamos cometido Em algum momento Do nosso passado E aí Deus está dizendo Vamos desbloquear isso Vamos destravar O que está travado Vamos abrir O que está fechado Vamos bater Até que essa porta Se abra Vamos buscar Até que a gente possa encontrar Vamos pedir Até receber Vai Entra em audiência comigo Entra na minha presença Entra na minha presença Pelo sangue de Jesus Derramado da cruz do Calvário Entra em comunhão comigo Com ousadia Com interpridez Creia que eu existo Creia que eu tenho Um presente para você Mesmo sem você merecer Miserável Torcedor do Corinthians Entra em comunhão comigo Eu quero mudar A tua sorte Eu quero mudar A tua fase Eu quero encerrar Esse ciclo de desonra Eu quero te colocar Num lugar alto Amplo Vantajoso Eu quero te abrir Uma temporada Uma estação de colheito Uma temporada Uma estação de resultados Eu quero que você seja acelerado Eu quero que você tenha Resultados acelerados Para a glória do meu nome Através dos frutos Das realizações Na tua vida Eles vão olhar para você E vão dizer Vale a pena ser fiel a Deus Porque o João A Maria O Pedro O Tiago São fiéis a mim Veja que floresceu Ele não está dizendo Que não vai ter problema Ele não está dizendo Que você não vai Sofrer dor de dente Ele não está dizendo Que o mal Não vai te visitar Ele está reconhecendo Que eu e você Estamos numa sociedade Corrompida pelo pecado Permeados e cercados De demônios E de homens maus Ímpios, iníquos Invejosos Ou perseguidores Mas que apesar Do mal Que corre ao nosso redor Nele E através Da nossa fé Em Deus O mal pode ser Transformado Em benção As circunstâncias De desonra Serão convergidas Em circunstâncias De honra Sabe qual é a palavra Para você No dia de hoje No lugar da tua Maior afronto Humilhação E constrangimento O Senhor te fará Retornar ali E ali Ele vai te dar O batismo De dupla honra Prepara-te Para o batismo De dupla honra Te abençoe com essa palavra Te abençoe com isso Devocional Deus não tem problema De memória Mas entre em audiência Com ele E lembra ele De tudo aquilo Que emocionalmente Espiritualmente Está travando Bloqueando você Peça perdão Lembra ele Das promessas dele Lembra ele Das profecias dele Lembra ele Das coisas Que na palavra dele Diz Que se nós fizermos Ele vai fazer Uma ação correspondente Essa argumentação Não é porque Deus está fraco Com problema de memória Essa argumentação É importante Porque Deus está Poderoso E pronto Para liberar Na medida Que o nosso espírito Tiver essa ousadia E essa comunhão íntima Com o espírito dele Pelo sangue de Jesus Na cruz do Calvário Nada é mais poderoso Nada é mais convencente Nada é mais argumentador Diante de Deus Do que a palavra de Deus Então faça ele Lembrar da sua própria palavra Sinta versículos bíblicos Nas suas orações E você verá Uma eficácia Uma eficiência Assustadoramente maior Dos resultados Te abençoe com essa palavra Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo Para os seus amigos Depositos ou oferta Manda-se o pedido de oração Estamos preparando Para hoje de joar Orar Subir a montanha E orar Por todos os Inscritos Nesse canal Te abençoe Em nome de Jesus Até o devocional da manhã E orar